Bom, boa tarde a todos. Peguei a dica aqui do Rafael de Ângeles, já anotei, Rafa, e vou verificar os candidatos do meu partido também, porque eu acho que transparência é fundamental. Pois bem, a questão da Damares, naquela declaração dela, foi realmente uma coisa realmente algo que pegou nós de surpresa, nós não imaginávamos um ato de covardia, de falta de humanidade daquela natureza. Agora, isso tem que ser apurado, Paulo, tem que ser apurado e tem que ser colocado esse pessoal na cadeia, porque isso não pode ficar do jeito que está. Eu já vi hoje uma matéria dizendo que o Ministério, não foi o Ministério Público, não, que o Ministério já reconheceu que existe mesmo. Então, tem que pegar, colocar na cadeia mesmo, porque isso é coisa de bandido. Bandidade não, isso é coisa de ser humano. Eu tenho, Gerson, amigos meus que ligaram para mim e disseram que estão com vergonha de falar que são humanos, diante de uma notícia tão repugnante dessa que foi dada aí, acho que ela é pastora da Maris, na igreja que ela frequentava. Pois bem, vamos deixar de lado essa situação aí que denigre tanto a humanidade e a nossa condição de seres racionais. E vamos falar um pouco da modernização que vai adivir aí com a chegada do carro elétrico, Carlão. Isso foi uma das novidades maravilhosas que vai modificar toda a estrutura do mundo, inclusive, Luna, questão de meio ambiente, porque é uma energia mais limpa, vai se sobrar mais terras para plantação de comida. E talvez poderemos ainda até sonhar em recuperar as sete quedas de novo, não é, Paulo? Porque a partir do momento que a energia deixa de ser utilizada, a energia de represamento, a energia de água, talvez nós possamos recuperar os cursos naturais desses rios e trazer a beleza natural que esse mundo deixou de ter, aí talvez em busca dessa energia. da energia através da água, não é? Pois bem, então, vamos nós acreditar em Deus, vamos acreditar que o mundo está deixando de ser um mundo de provas e expiações e está passando realmente para um mundo de regeneração, que as pessoas vão se melhorarem, vão evoluírem e que nós tenhamos aí um mundo novo na frente, um mundo de verdade, um mundo mais justo, um mundo mais humano e um mundo mais cheio de amor. Obrigado a todos.